A creche municipal, professora Lucinara Aparecida Lima e Silva, realiza nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, a Festa Caipira, evento que traz como temática retratar e valorizar a vida do campo, sua produção e também tradição. O evento este ano será aberto não só aos pais, mas também a toda a comunidade. A festa irá acontecer em frente à creche municipal e visa oferecer um momento de alegria, diversão e também interação entre a família e a comunidade escolar. A festa do Caipira, resgatando a nossa cultura, do Caipira mesmo, do homem do campo, do trabalhador do campo. É uma festa que não é voltada à questão religiosa, em espécie alguma, nem A nem B, é voltada à cultura do campo. Agora, quais vão ser as atrações desse evento, Kézia? Olha, nós vamos ter comidas típicas, né, da agricultura familiar, nós vamos ter danças, e nós vamos ter participação das crianças, dos nossos alunos, dos pais, da comunidade, e vai ser uma festa muito boa. O evento, segundo a instituição, além das atrações, visa oferecer uma integração entre a família e a comunidade escolar. A importância dos pais participarem é aquela, né, primeiro a presença, a presença dos pais na vida escolar dos filhos, nos momentos importantes dos filhos, porque esses momentos são aqueles, Basile, que nós nunca esquecemos, né, nós crescemos, e esses momentos, eles ficam na nossa mente, na nossa memória. Então, quando se tem a família por perto, né, então o momento fica muito rico. Então, é muito importante que os familiares participem. O evento será aberto e toda a população pode participar. Bom, pessoal, vai ser no dia 16, às 18 horas, aqui na creche municipal. Vai ser uma grande festa, como todos vocês vêm participando, né, os nossos alunos estão preparando, estão ensaiando, apresentações para mostrar para os seus familiares como eles têm crescido, como eles têm evoluído, né, Então, nós contamos com a presença de todos, nós vamos ter boa comida, boa música, boa dança, e vocês venham nos prestigiar, porque o nosso momento é o momento único dos nossos filhos, dos nossos alunos, e é importante a participação de todos. E a comunidade em geral, tirando os pais que já podem participar, também vão poder estar presentes no evento? E isso, vão poder sim, nós estamos convidando toda a comunidade, né, pessoal aí, venham, venham, venham comer da nossa comida, né, beber do nosso suco, vinho não, tá, gente, vai ter suco e refrigerante, venham comer da nossa comida, beber do nosso refrigerante, vai ser uma festa muito boa, é aberta para a comunidade, né, o primeiro ano que é aberto para a comunidade é esse ano de 2015, vamos fazer essa experiência e ver se dá certo, né, e nós convidamos vocês para vocês virem, também os familiares, chamam o tio, a avó, o vizinho, venham, venham participar com a gente da festa do Caipira, que vai ser muito boa, a festa promete!